Fala galera do nosso canal, você tá do canal Dicos de Direito, ele troca com o Célio Cacheta, eu sou Célio Cacheta, eu tô passando pra informar um ofício super importante da Secretaria de Tecnologia e de Informação, né, esclarecendo aos chefes de cartório com relação à limpeza das urnas. Gente, muito cuidado, tá? Informamos que os procedimentos de limpeza e desinfecção de urnas eletrônicas somente podem ser efetuados por pessoal especializado e com conhecimento e instrução próprio, de trabalho próprio, né, a TI-07 do TSE, não sendo possível que a limpeza seja realizada por mesários fiscais de partidos ou pelo próprio eleitor. Dessa forma, solicitamos que essa recomendação seja passada pra evitar problemas, né, jogar álcool na urna, um aparelho elétrico, né, a gente sabe que o álcool, ele pode estragar a urna, principalmente se ela estiver ligada, tem várias consequências que podem ser geradas, então esse vídeo, pelo menos em Goiás é assim, mas acredito que seja, a orientação vai ser nacional, já que se trata de um IT do, uma instrução de trabalho do TSE, né, então, é, tomem muito cuidado, às vezes a gente quer ajudar e acaba atrapalhando. Não pode jogar álcool na urna eletrônica, o mesário não pode, o fiscal não pode, o eleitor não pode limpar a urna antes do voto, e essa questão tem que ser bem tratada, né, acredito que vai ser interessante a gente até fazer um cartaz sobre isso e orientar bem o pessoal, né, os mesários, os fiscais e até os eleitores pelas mídias sociais durante esse período antes das eleições, beleza? Um abraço aí, Frank, tudo de bom.